Roger, você comentou no painel que o Brasil é o terceiro país em spam nas Américas e que ninguém mais quer atender as chamadas telefônicas. Você consegue falar um pouquinho pra gente como isso impacta as ações e as relações dos varejistas? A gente falou de super app, então dos super apps com os clientes? Sim, sim. Na realidade o que acontece? Hoje o Brasil é o terceiro país em spam, ou seja, quando a gente fala em spam é ligação indesejável, que você não quer receber de forma alguma e desse último três meses cresceu 7%. E quando a gente fala desse volume enorme de spam, que se eu não me engano acho que a gente está falando de 47% a 49%, 10% disso são fraudes realmente causadas para os usuários. A gente respondendo a sua pergunta quando a gente fala de comércios, instituições financeiras, empresas, empresas de reparação de crédito, empresas que precisam de vender, contatos genuínos, que o usuário tem interesse em receber o contato, isso simplesmente não acontece porque antigamente você tinha interesse em atender telefone, você disputava ali para atender o telefone e hoje você corre do telefone, o telefone hoje ele virou somente um smartphone, um mini computador e quando toca você fala, pô, por que estão me ligando? Então, quando a gente fala de identificação de chamadas, fala desse universo, a gente está tentando trazer de volta a credibilidade e a relevância da ligação. E quando você liga, identificado para alguém, é isso que acontece, ou seja, é o meu banco que está ligando, a empresa que eu tenho um relacionamento está entrando em contato comigo, então eu vou atender, ouvir, porque é interessante a mensagem para mim. Legal. E aí a gente esperava, o mercado esperava que as operadoras fizessem alguma coisa em relação a isso, a tentar conter um pouco isso. Não foi feito, aí a gente vê a Anatel brigando, e a gente vê empresas como a GolSat criando soluções para isso. De que maneira os varejistas, os bancos, as empresas estão usando a GolSat ou usando ferramentas para tentar fazer essa filtragem e, de alguma maneira, fazer com que o cliente final atenda a ligação, que muitas vezes tem por trás uma mensagem que precisa chegar até ele. Sim. O que vem acontecendo? Quando a gente conversa com os bancos ou as instituições que procuram a gente, normalmente o questionamento é sempre o mesmo. Olha, antigamente eu fazia 10 ligações para ser atendido, hoje eu faço 15 para ser atendido, hoje eu faço 20. Ou tem casos mais absurdos que a gente ouve, as empresas falando aqui, olha, só 5% do que eu disco é atendido, que são números, assim, muito baixos. Aí o que a gente faz é, olha, vamos... Primeiro a gente analisa o número para mostrar para o cliente, olha, como é que é a percepção do seu número no mercado, porque o número tem reputação. Aí o segundo momento a gente identifica esse número com a logo, com o nome da instituição e uma frase de impacto que ela muda de acordo com a chamada, que a ideia da frase de impacto é, a gente tem uma instituição financeira que é nosso cliente, então quando a equipe de antifraude liga para você, por exemplo, porque eles perceberam o comportamento diferente, seu telefone vai tocar, vai vir nome do banco, logo do banco e equipe de antifraude. Então você como cliente vai falar assim, opa, eu não iria atender, mas como a equipe de antifraude me ligando e é o meu banco, eu vou atender agora, porque pode ser algo mais sério. Então é esse trabalho que a gente vem fazendo com as instituições financeiras muito relevantes agora em 2023, porque eles têm uma dor da fraude e a gente vem tentando mostrar para eles o seguinte, olha, não tenta resolver só a fraude, oferece a proteção para o seu usuário também. Porque os bancos hoje, eles investem muito em sistemas de antifraude, mas não investem em sistema de proteção do usuário final. Então como é que eu protejo o meu usuário, o meu cliente? Então a gente traz muito essa solução, que é, olha, você vai proteger ele das suas ligações não serem, que a gente chama de spoofing, quando um número é clonado, ou do montativo de antifraude, mas você vai proteger ele contra o mercado. Qualquer ligação bater no device dele, você, com a inteligência que a GolSat e a Raia, que é a criadora nisso mundialmente, tem, a gente vai analisar o número e falar assim, olha, esse número é uma fraude. E o usuário, ele tem a opção de atender ou não atender, ou deixar isso bloqueado automaticamente. E como que as empresas estão adotando isso? Elas precisam do aval do cliente para receber essa identificação? Você comentou sobre ele estar, o software está nativo nos aparelhos da Samsung. Como que está essa adoção? E o quanto o fato de as chamadas serem identificadas garante que o cliente vá atender? Vocês têm essa medição? Nós temos uma média, em média, 35% é o aumento do número de atendimento quando você identifica a sua chamada. E a outra média que é hiper relevante é que 15% de tudo que você disca, as pessoas retornam. Porque na prática, hoje, a gente está acostumado com isso. Meu telefone toca, é o número de São Paulo, ou do Rio. Eu não vou atender a chamada, porque eu não conheço e não vou atender. E eu também não vou retornar essa chamada, porque eu não sei quem é. Então, quando você liga de forma identificada, por exemplo, o BTG é para actuar o nosso cliente. E ele faz isso, ele liga para o cliente dele, que são os clientes AA identificados. Então, se o cliente não pode atender naquele momento, ele retorna a ligação depois, porque ele vê, o BTG me ligou, então vou clicar aqui e vou retornar e falar com o banco. Então, o objetivo, que é o engajamento, que é o contato, ele acontece. Não no momento que o banco quer, mas o cliente viu que era o banco, então, ou seja, vou retornar a chamada. E te respondendo, hoje, no Brasil, nativamente, a gente está nos devices da Samsung. Existe uma parceria nossa com a Samsung, onde todo device da Samsung tem uma solução que eles colocam o nome, que é de Smart Call, que quando o usuário ativa, o Samsung começa a mostrar para você, olha, esse número é um spam, ou seja, é um número que incomoda. Esse número é um possível fraude, porque eu sei que esse número já cometeu fraudes. E aí, você, como usuário, você pode ativar uma flag que no seu telefone vão passar números com boa reputação e empresas identificadas. Então, praticamente, em outras palavras, o seu telefone para de tocar, ele vai tocar só quando for chamada relevante. E falando do mercado, como funciona com as empresas? A gente tem duas formas de trabalhar. Um banco pode vir e contratar a gente para identificar os números existentes dele, e aí, quando ele ligar para um Samsung, vai aparecer a identificação, ou ele contrata a gente para embarcar no Home Bank, Office Bank, no app dele, a nossa solução, e o app dele passa a fazer o mesmo papel do Samsung, passa a identificar e proteger os usuários. Aí, nesse caso, o usuário tem que aceitar aquele termo de uso, que o app vai perguntar, olha, posso analisar as suas chamadas? Ele vai falar sim, aí o app começa a trabalhar como um guardião ali. E sobre as chamadas serem assinadas, como que isso está evoluindo e como funciona? Funciona meio como uma tokenização das ligações? É algo nesse sentido, tá? Hoje, a solução da Raia, da GolSat, a gente já assina, que a gente chama de security call, ou seja, o originador, ele assina, nem te fala com você, olha, essa ligação está tocando do BTG Pactual, no exemplo que eu dei, estou te garantindo que é o BTG, ou o Banco do Brasil, que também é cliente nosso. Agora, olhando para o mercado nacional, o Brasil começou, nesse ano, um movimento que começou nos Estados Unidos e Europa, cinco anos atrás, que é o stick shaking, que é um protocolo, para ficar mais claro, como se fosse um certificado digital, ele vai somente assinar as chamadas, ele não fala se a chamada é desejável ou indesejável, ou se a chamada não está sofrendo, se ela é um spoofing ou não. Ele não entra nesse meio, ele só entra no seguinte, olha, quem está te ligando, o número é validado, é um número validado no Brasil, porque existe muito, não só no Brasil quanto fora, ligações de números fakes, números que não existem e que cometem fraude. Então, eles estão tentando mitigar através do stick shaking. A boa notícia é que isso é um ponto muito positivo, o stick shaking, para a gente, ele é um insumo, a gente analisa esses dados para trazer mais inteligência para o nosso machine learning, mas o lado ruim é que os Estados Unidos não conseguiu eliminar ligações que incomodam e fraude com o stick shaking, nem o Canadá, nem a França, nem a Europa, porque é uma, é como se fosse, é uma boa solução, mas ela pede outras soluções complementares, que é onde a gente entra hoje, falando do mercado internacional, que é onde a gente entra nos Estados Unidos, a gente tem 97% de market share, ou seja, toda ligação dentro dos Estados Unidos hoje, a Haya, ela analisa essa ligação e fala com, e enriquece os dados falando, olha, IT, IT, esses números, isso aqui é uma fraude, ou isso é um cliente tal que foi identificado lá no Brasil, né, então a gente está tentando trazer essa mesma solução hoje para o Brasil, em parceria aí, que a gente tem uma relação próxima com a Anatel, a gente conversa com todos eles, que a gente está tentando trazer isso para as operadoras, falando, olha, não basta assinar, você tem que ter um analytics para analisar esse tráfego que passa dentro da sua rede e separar o joio do trigo.